Olá, na oitava Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária no Rio de Janeiro, os participantes podem fazer negócios, ver as novidades do artesanato e da culinária e também debater as questões rurais. Ontem foram realizados dois diálogos, o Brasil Rural Contemporâneo e o Brasil que alimenta, cresce e inclui. A Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária pretende movimentar recursos da ordem de 15 milhões de reais. A possibilidade de fazer negócios aqui na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, atraiu expositores da agricultura familiar de todas as regiões do país, como a artesã Josefa, que produz peças de renda frivolité. A técnica de bordado francês tem mudado a vida dela e de outras mulheres pernambucanas. Tinha a dona de casa que só dependia do marido, o marido não podia dar a ela, então elas se dividiram a fazer a renda frivolité e arranjar um dinheiro e ser dependente do marido até hoje, graças a Deus. O agricultor Ailton também é um dos expositores da feira. Ele faz quadros de madeira reutilizada. O uso sustentável de materiais tem gerado renda para a comunidade onde ele vive, também em Pernambuco. Sente melhor porque, além de estar produzindo com a coisa que a gente gosta, está ajudando outras pessoas a aprender também e gerar renda para ficar na própria comunidade e não estar saindo para o grande centro. Nesta oitava edição da Feira Nacional da Agricultura Familiar, a expectativa do Ministério do Desenvolvimento Agrário é atrair cerca de 150 mil visitantes, superando o recorde de 120 mil pessoas do evento anterior. Aqui não há espaço só para fazer comércio. O público também vai poder participar de debates sobre questões rurais. São os Diálogos Brasil Rural. Na plateia de 300 lugares, o público aprovou a iniciativa. É de suma importância para fazer um complemento com as demandas que tem da sociedade, com o poder executivo. Eu achei muito interessante porque é um dia discutido vários assuntos que muitas pessoas têm dúvidas. O Diálogos do Brasil Rural é para a gente celebrar os avanços. A Feira Nacional da Agricultura Familiar é para celebrar os avanços, sim, porque nós tivemos avanços. Mas é também para a gente dialogar e debater das nossas tarefas e os nossos cenários de futuro. Os nossos sonhos, os nossos devaneios. Os diálogos não estão restritos ao espaço físico desta tenda Diálogos Brasil Rural, aqui na 8ª Feira Nacional da Agricultura Familiar e Reforma Agrária. Até domingo, internautas de qualquer parte do mundo podem enviar comentários e também perguntas aos convidados por meio das redes sociais Facebook e Twitter e pela internet no site do Ministério do Desenvolvimento Agrário. E até domingo, a TV NBR transmite ao vivo os debates e shows da Feira Nacional da Agricultura Familiar. E para acompanhar a cobertura pelas redes sociais, acesse youtube.com.br tvnbr, facebook.com.br tvnbr e twitter.com.br tvnbr. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações.